Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de canal. Nesse vídeo vamos falar sobre como alterar o tamanho de um array em Python, tá? Então vamos começar criando um array simples usando a função arrange, que é uma função nativa do NumPy, tá? E a gente vai imprimir esses números na tela, beleza? Então vamos fazer isso. Como vocês podem ver, a gente tem 16 números, beleza? A próxima coisa que a gente vai fazer, que pode ser muito interessante pra vocês, é alterar o shape, né? O formato desse array, que nesse caso tem apenas uma dimensão, tá? Na verdade é um vetor, nesse caso. E a gente vai convertendo pra uma matriz, ou seja, um array de duas dimensões. Pra fazer isso, a gente vai criar um novo objeto chamado números, a gente vai manter o mesmo número. E todo o NDArray, né? Ou seja, todo NumPyArray, ele vai ter uma função chamada reshape, onde vocês podem alterar o shape, né? O formato desse array. Como esse array, esse vetor tem 16 elementos, a gente pode fazer reshape pra uma matriz de duas dimensões, de 4 por 4, ok? Se a gente fizer isso, e a genteimar números, e a gente executar, vocês vão ver isso na tela, beleza? Bem, pessoal, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Falou e foi!